A Fõe Comissão C e Parlamento Nacional concluiu na redação final e a Louron Sanolores Inrat rode a entrega para o Presidente do Parlamento Nacional, Louron Neckeras, Harukaona para o Presidente da República. Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Rateten, do Irlei, foi tempo para o Chefe de Estado durante o Louron Tolonulo, Ato Promulga ou Veta. Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Rateten, do Irlei, foi tempo para o Chefe de Estado, Louron Neckeras, Harukaona para o Chefe de Estado, Louron Neckeras, Harukaona para o Chefe de Estado. O carácter normal para o Belelau.